Como os anjos te adoram Na mais perfeita adoração Na mais perfeita Eu quero te adorar com perfeição Quando eu te louvo, quero dar o meu melhor Minha adoração a Ti Não sou perfeito, mas perfeito Eu quero ser Senhor Por isso canto aleluia Aleluia! Glórias ao nome santo de Jesus Cristo Aí o Alisson Miranda cantando Perfeição É o hino de própria autoria dele, né? E hoje nós vamos falar sobre isso Buscar a perfeição Nessa série de mensagens Sobre frutos do Espírito Hoje é o nono fruto, né? São nono frutos e nove dões Agora existem também Aqueles que São incorporados aí Esses frutos Como outras Qualidades, não é verdade? Pastora Joa Sanete A Pai do Senhor Jesus A Pai do Senhor Jesus Bota o microfone pertinho de você, amor Botei pertinho Ele está perto? Não, está pertinho? Aqui, amor Peraí Vá, fala aí A Pai do Senhor Jesus A Pai do Senhor Jesus Meu pastor A Pai do Senhor O povo lindo de Jesus Cada ovelhinho Olha aqui, ó É a ovelhinha que é Representando vocês Que eu ganhei Essa é a ovelhinha que olha para o alto É, sim O alvo é Jesus O alto está lá Olhe para o alto De onde vira o meu socorro Amém Bom dia, meu pastor O pastor Não deixa eu falar Bom dia, bom dia, bom dia A Pai do Senhor Que Deus abençoe grandemente A cada um Em nome de Jesus Amém Falar que a pastora Ontem esteve reunida Com as mulheres da sede, né amor É, sem nome de Jesus Foi uma bênção Mais de 50 mulheres Estavam reunidas Traçando as novas metas De trabalho para a pão da vida Amados queridos Nós queremos pedir Que você se inscreva Aqui no canal Dê o seu like O seu joinha E recomende esse canal Outras pessoas Compartilhando A mensagem, né E nós já queremos Aproveitar Antes de entrarmos Na mensagem Convidar você Para estar conosco Em São Paulo Capital Dias 9 E 10 De abril Dia 9 É um domingo Nós vamos nos reunir Uma grande concentração De curas e milagres Às 3 da tarde Com a permissão Do Senhor Jesus Cristo Porque ele é que tem Que tem que estar lá Para operar os milagres Né amor É verdade Nós vamos estar juntos Amados Ali em São Paulo Capital Junto com o pastor Henrique Jorge Com a pastora Aparecida Com os irmãos Obreiros Com os irmãos Que vêm de vários locais Isso no domingo 9 Vamos instalar 3 da tarde E no dia 10 Na segunda-feira Às 19 horas Dois cultos Abençoados Curas, milagres e maravilhas Eu quero pedir a vocês Que acompanhem A oração da manhã Para orarem Por este propósito Para Deus Abençoar esses dois cultos Porque a sua oração Vai estar ajudando Esta grande concentração De curas e milagres Tá bom? Então não deixe de orar Vamos falar sobre Domínio próprio É o nome do fruto Do Espírito Santo E a palavra Vem nos falar Sobre O que é domínio próprio Domínio próprio Significa Autocontrole Domínio dos próprios desejos Dos próprios apetites É o senhorio Por exemplo Sobre a língua Quando eu quero falar Alguma coisa E eu Não, não vou dizer Pronto Isso é domínio próprio Você já fez isto Já? Já Porque eu já Pastora já Aquela hora em que você Quer falar Mas não fala Domínio dos pensamentos Quando você começa A pensar coisa ruim Né? Quem foi que nunca pensou Em retribuir o mal Que recebeu? Isso é domínio próprio Não, não vou fazer isso não Deus ter isso na minha cabeça Domínio sobre os apetites E quando eu digo apetites É apetites Para várias coisas Né? Para comer Né? É verdade É Apetites das paixões sexuais Tudo isso Quando você se controla É uma vitória Que você conquista Sobre você mesmo E isso é exercido Sobre a sua vida Como sendo um fruto Do Espírito Santo Chamado Domínio próprio O nono fruto Do Espírito Santo Na verdade Meus amados A vitória Mais difícil É a vitória Sobre o seu próprio eu Sobre as nossas Próprias paixões E somente com o poder Do Espírito Santo É possível Deixa eu desligar o amor Porque está muito gelado aqui Deixa eu desligar Aí você está torcendo Por causa do ar condicionado Está de frente O ar está muito gelado Então isso é domínio próprio Irmãos Quando olhamos para o fruto Do Espírito Santo Vemos Um retrato de Jesus Cristo Todas as noves virtudes Que nós falamos sobre elas Estão presentes no caráter de Cristo Elas só podem ser implantadas Em nosso caráter Por intermédio do Espírito Santo É o Espírito Santo Que opera essa transformação Moral na vida do crente É o Espírito Santo Que quando nós Permitimos ele trabalhar Ele vem Entra em nossas vidas E faz coisas maravilhosas Em nosso viver Vamos ver aqui 2 Coríntios 3,18 O que é que diz A Santa Palavra de Deus Deixa eu abrir a Bíblia Aqui no computador Que é mais prático Mais rápido, né? 2 Coríntios 3,18 Olha o que diz A Palavra de Deus 3,18 Mas todos nós Com o rosto descobertos Refletimos como em espelho A glória do Senhor E somos transformados De glória em glória Na mesma imagem Como pelo Espírito Santo A imagem de Jesus Cristo Ela é resplandecida em nós Pelo Espírito Santo Quando nós nos permitimos Não Jesus Pode trabalhar na minha vida Quando eu digo para Deus Você diz Deus pode tirar da minha vida Aquilo que não agrada O teu coração Nós estamos dando Nesse momento Legalidade a Deus Para Ele entrar na nossa vida E fazer as mudanças As transformações Que são necessárias Veja o que está escrito Em Provérbios 16,32 Melhor Deixa eu abrir seu microfone Pronto Pronto Melhor é o homem paciente Do que o guerreiro Mais vale controlar O seu espírito Do que conquistar Uma cidade Veja o que Provérbios Está dizendo É mais importante Você controlar Você mesmo Do que você Conquistar uma cidade Quer dizer Que quando eu conquisto Um espaço Dentro de mim Para repreender Os meus impulsos Para dizer Que não vou fazer Por amor a Cristo Eu estou naquele momento Sendo usado Pelo Espírito Santo Para fazer aquilo Olha aqui Provérbios 25,28 Como a cidade Com os seus muros Derrubados Assim é quem não sabe Dominar-se Está vendo Está dizendo Que como a cidade Com os muros derrubados Porque antigamente Todas as cidades Eram rodeadas De muralhas Então ele está dizendo Uma cidade Sem muralhas É semelhante A um homem Que não sabe Dominar-se Por quê? Porque você sabe Que quando a pessoa Abre a boca Para dizer O que não deve Falar o que não deve Ela acaba Trazendo para si Consequências terríveis Não é verdade? Porque o poder Devastador da língua Pode trazer Sérios problemas Pelo resto da vida 1 Coríntios Capítulo 10 Versículo 13 Que palavra maravilhosa Deus dizendo Deus dizendo Quando vocês Foram tentados Vocês vão ter O escape de Deus Porque Deus Não vai permitir Que você transporte Um fardo pesado Uma situação difícil Em que você Não suportaria Por quê? Porque Deus sabe A capacidade de cada um De nós Então quando a situação Se avoluma Nos seus problemas Se torna um fardo pesado Ele mesmo Vem e tira Ele não diz Vinde a mim Vós que está Escansados Sobrecarregados Eu vos enviarei Olha a segunda carta De Pedro No seu capítulo Primeiro Nos versículos 5, 6 e 7 Por isso mesmo Empenham-se Para acrescentar A sua fé A virtude A virtude O conhecimento Ao conhecimento O domínio próprio Ao domínio próprio A perseverança A perseverança A piedade A piedade A fraternidade E a fraternidade O amor Está mandando Juntar Essas qualidades Para nos completar Como é que você Pode dizer Que alguém é bom Se ele tem Um coração mau Ah, fulano É uma pessoa boa Mas se essa pessoa É boa Mas não tem frutos Ela é boa Mas a demonstração Dela é de que Não tem amor É de que não tem Misericórdia das pessoas 1 Pedro 4, 7 O fim de todas As coisas Está próximo Portanto Sejam criteriosos E estejam alertas Dedique-se A oração Esse versículo É muito apropriado Para os dias de hoje Realmente Nós estamos precisando De muita oração Para poder conter E aí Uma das qualidades Do domínio próprio É que você Tem coragem De agir Quando é necessário Aleluia Com amor Com amor E com sabedoria Olha Paulo escrevendo A Timóteo Em 2 Timóteo 1, 7 Pois Deus não deu Espírito de covardia Mas de poder De amor E de equilíbrio Deus não nos fez Covardes Ele nos fez Corajosos Nos deu equilíbrio Nos deu sabedoria E nós temos Que ter cuidado Sabe por quê? Porque a nossa sabedoria Ela de nada Vai ter valor Se a nossa sabedoria Não for a sabedoria Que vem do Espírito Santo E a sabedoria Do Espírito Santo É em primeiro lugar Nos prevenir Para sabermos Nos resguardar Contra aquilo Que pode nos levar A fazer o que Desagrada a Deus E a palavra de Deus Nos chama a atenção Para sermos vigilantes Que é vigilante Olho aberto Fique ligado Ligado nas tentações Ligado nas pequenas coisas Porque um pequeno furo Leva um grande navio A pique 1 Pedro 5, 8 e 9 Estejam alertas E vigiem O diabo O inimigo de vocês Anda ao redor Como um leão Rungindo e procurando A quem possa Devorar Resistam-lhe Permanecendo Firme na fé Sabendo que Os irmãos Que vocês têm Em todo o mundo Estão passando Pelos mesmos Sofrimentos Isso aqui A palavra está dizendo Para a gente Vigiar Porque o inimigo Está procurando Uma brecha Para poder entrar Para poder Nos tirar da presença De Deus E está dizendo Vocês têm que saber Que não é só você Que é tentado não Porque é muito comum A gente quando passar Por certas tentações Achar que é só nós Que sofremos isso Você certamente Já ouviu alguém dizer E talvez você mesmo Já tenha dito Mas só acontece comigo Só eu que passo Por isso Por quê? Mas eu sou mole Viu? Tinha que ser logo comigo Não é verdade? E não é só com você Olha aqui 1 Tessalonicenses Capítulo 4 Versículos 4 e 5 Cada um saiba controlar O seu próprio corpo De maneira santa E honrosa Não dominado Pela paixão De desejos Desenfreados Como os pagões Que desconhecem A Deus Como as pessoas Que não conhecem A Deus E cedem As tentações Então esteja Vigilante Para quando Aquela situação Surgir Essa semana No culto do lar O irmão fez uma pergunta Quem me acompanha Quem acompanha A programação Da Rádio e TV Pão da Vida Viu que o irmão Fez uma pergunta Pastor A gente olhar Para uma mulher Na rua Que está com a roupa Colada no corpo É pecado? Eu disse Você simplesmente Olhar Não é pecado Mas se você olhar E desejar No seu coração Aquela mulher Pecou Então já que você Pode olhar E se fixar Os olhos Vim a desejar Então você olha Desvia Se olhar Para outro canto Acabou Não tem problema nenhum Como é que você Vai andar na rua Com tantas pessoas Andando dessa maneira E você Só se você for cego Você vai ver Mas quando vê Desvia Olhar Por exemplo Por que o crente Não bebe? Porque ele sabe Que Deus diz Não vos embriagueis Por que Deus Não concorda Com a bebida Não concorda Com as drogas Porque viola O corpo E o nosso corpo Ele é templo Imorado Do Espírito Santo E tem mais um detalhe Que eu quero falar Que é sobre isso aqui A língua Olha aqui Provérbios 10, 19 O que é que essa palavra Diz para nós Quando são muitas As palavras O pecado Está presente Mas quem controla A língua É sensato Aleluia Você sabe que Às vezes O falar demais Às vezes As pessoas Praticam certas coisas E acabam dizendo Oh meu Deus Essa minha boca Grande Para que que eu fui Falar isso Por que que eu não Fiquei calado Por que por isso Aquilo, aquilo Outro É assim ou não é? Nós costumamos Falar isso Para que que eu fui Falar isso? Eu não era Para ter falado isso E aí Jesus Cristo E aí Jesus Cristo Diz que nós Temos que ter Bom ânimo Porque ele Venceu o mundo E nós também Venceremos Mas como nós Vamos vencer o mundo? Fazendo o que ele fazia Reverenciando o Pai E orando Como vamos orar agora Vamos orar E pedir a Deus Domínio próprio O nono fruto Do Espírito Santo E a nossa oração Vai ser Pai Santo Deus amado Deus querido Deus maravilhoso O nosso pedido Nesta oração Nesta manhã Deus É para que o Senhor Nos ensine A dominar Os nossos impulsos Os nossos desejos Dominar Nossa carnalidade Tirar de nós Deus Tudo aquilo Que não agrada Ao teu coração Paisinho Eu quero te pedir Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Possa Deus Com teu Santo Espírito Trazer para nós Deus A direção Para nossas vidas Nos ensina A controlar Nossa língua A conter Nossas palavras Nos ensina Deus A abrir A nossa boca Somente para abençoar E nunca para amaldiçoar Senhor Que a nossa boca Seja Deus A tua boca Que a gente Possa falar Pai querido Deus amado Aquilo que edifica Vidas Nos ensina Ensina Senhor A sermos pacificadores Porque a tua palavra Diz que bem-aventurados Somos pacificadores Porque serão chamados Filhos de Deus Nós somos teus filhos Deus Nós amamos Ser teus filhos Então nos abençoa Nos ensinando A prosseguir As nossas vidas Fazendo Meu Pai querido Deus amado Aquilo que agrada O teu coração Nos ensina A viver na tua presença Cheio da tua graça Da tua bondade Da tua misericórdia É isso Paizinho querido Deus amado Que nós pedimos E agradecemos Pai No santo e poderoso Nome do Senhor Jesus Cristo E que tudo seja Deus para a honra E para a glória Do teu nome Nos faz Portadores Da tua palavra Mensageiros Da salvação Transforma Cada um de nós Entre nossos Corações E faz Deus A transformação Que nós precisamos Passar por ela Abençoa Abençoa as famílias Que nos acompanham Abençoa os irmãos e irmãs Que são pão da vida A distância Abençoa nossos dizimistas Nossos ofertantes Que com amor no coração Sustenta a tua obra Avançando Crescendo Senhor E guiando almas Para o teu reino Abençoa Meu Paizinho A todos Em nome de Jesus Cristo É o que nós pedimos Pai Porque nós sabemos Que somente o Senhor Tem o poder De transformar As nossas vidas Amém Amém Paisinho querido Deus amado Daqui a pouco Nos encontramos No culto do lar Deus abençoe Viu Inscreva-se aqui no canal Não deixe de se inscrever Não Inscreva-se Dê o like E compartilhe com todos Domingo agora Culto de Santa Ceia Você vai cear Na sua casa Se você está a distância E se você está perto Venha para uma das igrejas Pão da vida Beijo no coração A nosso coraçãozinho Cheio de amor Nosso coraçãozinho Cheio de amor Por você Em nome de Jesus Nós amamos vocês Fiquem na paz Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Obrigado.